E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje meus amores está de dar água na boca e de encher os olhos É um bombom de morango na taça, simplesmente perfeito Nem parece que é fit meus amores, de tão lindo que fica Não deixem de fazer essa receitinha Deixe aí nos comentários o que você achou E deixe também dicas de mais receitas como essa, tá bom? Bora lá então conferir o passo a passo desta maravilha Então aqui pessoal, o primeiro passo para a gente estar fazendo o nosso bombom de morango É, nós vamos fazer o creme Vou adicionar aqui ó, meia colher de sopa de manteiga ou margarina, tá? Uma caixinha de creme de leite Aqui ó, o total de uma caixinha de leite condensado Gente, vocês não vão acreditar Esse leite condensado é fit, gente É aquele leite condensado caseiro Olha só, nem parece, né? A textura igualzinho daquele que a gente compra Eu vou deixar na descrição do vídeo aí A receita, tá? De como fazer esse leite condensado maravilhoso, gente Vale muito a pena Uma textura idêntica ao que a gente compra no supermercado E vou colocar também uma colher de chá de essência de baunilha Esse é opcional Vamos ligar o nosso fogo Mexer tudo muito bem aqui Até que comece a engrossar, tá bom? Quando estiver no ponto eu mostro para vocês O importante aqui pessoal é não parar de mexer Para não grudar no fundo, tá bom? Aqui pessoal, olha, começou a ferver Eu abaixei o fogo, tá? Olha que maravilha, gente E como vocês viram, ó Não vai amido O leite condensado não é aquele do supermercado E ficou maravilhoso o nosso creme, gente Então façam aí E façam também o leite condensado Para vocês verem a maravilha que é E é mais saudável Então aqui eu já vou desligar o nosso fogo E vou mexer aqui por mais uns 3 a 4 minutinhos Até que ele esfrie, tá bom? Olha que creme lindo, gente Super brilhoso Ficou nessa consistência aqui Pode desligar Pessoal, nosso creme já esfriou Então é... Aqui eu tenho o creme já frio Né? E tenho aqui também Morangos picados Para a gente poder fazer as camadas E vou fazer agora a ganache Né? Para a gente poder estar montando o nosso bombom Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate 70% Que eu vou levar ao microondas De 30 em 30 segundos Até que derreta Chocolate derretido Vou colocar agora 3 colheres de sopa De leite de coco Se você não tiver o leite de coco Pode estar utilizando o creme de leite, tá bom? Ou até mesmo o leite normal também dá certo Vou misturar tudo aqui até incorporar muito bem Prontinho Agora vamos começar o processo de montagem Aqui eu tenho, gente Morangos picadinhos Aproximadamente uma caixa de morango picado Vou colocar aqui no fundo primeiro Eu estou fazendo na taça, pessoal Mas vocês podem estar montando Na travessa, tá bom? Tá certo do mesmo jeito Agora nós vamos colocar o creme branco Olha, gente Ficou bem consistente Que delícia Esparar tudo muito bem aqui por cima Se você for montar Na travessa, pessoal Você pode ou colocar o morango inteiro Tá bom? Ou só partido no meio Ou pode picar assim também Vou colocar aqui, ó As rodelinhas de morango, tá? Aqui, gente A gente costuma colocar só no fundo Mas eu adoro morango E acho que assim vai dar Um toque todo especial Na nossa receita E agora por cima Vou vim com a ganache Ai, gente Que delícia, pessoal Você pode estar também misturando Morango no creme, tá? Mas eu acho que assim Fica mais bonito Visivelmente Dá pra ver as camadas Vou fazer o mesmo processo Com o restante Dos nossos ingredientes E já volto Agora que eu já montei O nosso bombom Nós vamos levar As taças À geladeira Por uma hora e meia À duas horas Para que fique bem gelado Já já eu volto Para mostrar o resultado Para vocês Então, meus amores Já deixei A nossa sobremesa Na geladeira Por duas horinhas Enfeitei ela aqui Com morangos cortados E um pedacinho De chocolate Olha que perfeição Que ficou Então agora Nós vamos experimentar Gente Esse barulho É da chuva Tá chovendo bastante Aqui, graças a Deus Ai, gente Que maravilha Pessoal Olha só Para isso Meus amores Que consistência maravilhosa Gente Ficou simplesmente maravilhoso O creme perfeito Nossa Não ficou nada enjoativo Dá para sentir O sabor De todos os ingredientes Aqui Façam aí na casa De vocês Meus amores Que eu tenho certeza Que será um sucesso Então, meus amores Essa foi a nossa receitinha Maravilhosa de hoje Muito obrigada Pela atenção E pela companhia Até aqui Beijos E até nossa próxima receitinha E até nossa próxima receitinha